E fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus falando diretamente da Matheus Planet e tamo aqui pra mais um vídeo. Bom, hoje mais um dia de passar raiva, né? Na verdade hoje é o mesmo dia do vídeo anterior, tá ligado? Então, eu tô passando raiva em dobro hoje, pra vocês verem como eu adoro vocês, tá ligado? Porque pra fazer isso, tem que gostar muito, tá ligado? Então, bora pro episódio de hoje, lembrando, tô com um novo canal aí no YouTube, se quiser passar lá pra ajudar a nós a chegar nos primeiros 100 inscritos, o link vai tá aí no comentário fixado. Show? É nóis, tamo junto, partiu pro episódio de hoje. Bom, devidamente posicionados aqui dentro do nosso calendário, dentro do nosso com um estrelato, inclusive, tamo aí hoje, Blackburn e Hoves, Burley, aí temos um jogo importante pelas quarta-finais da Copa Inglesa contra o Chelsea, e um jogo contra o Huddersfield Town. Show? É isso, essas devem ser nossas quatro partidinhas de hoje. Espero ir bem em todas, principalmente na do Chelsea, porque é eliminatória, né mano? Pontos corridos, tipo aí. Essa parte daí, se eu empatar, beleza, eu ganho um ponto. Se eu perder, beleza, perdeu, mas aí continue primeiro. Lá contra o Chelsea, não, é perder ou já era, tá? E outra coisa que eu queria falar também, é que se você ainda não deixou seu like, mano, pô, tá perdendo um tempo, pelo amor de Deus, cara. Deixa o like, se inscreve aí, se você não tá inscrito, ativa o sininho. Vídeo novo todo dia, 7h30 da noite, aqui no YouTube. Então, né, quer acompanhar tudo que tá acontecendo? Vem aqui todo dia, 7h30 da noite. Ou então me siga nas minhas redes sociais, no meu Instagram tá aí embaixo. E lá no Instagram, aviso quando tem vídeo novo aqui no canal, nesse e no outro. Então, bom, ótimo lugar pra você saber quando tem conteúdo novo do Matheus Planet na internet. Show de bola? Show de bola. Então partiu, vamos que vamos. O Rashford é nosso capitão. Acho que, mano, se o Rashford é capitão, acho que eu poderia ser capitão. Só que eles demoram, mano, pra dar a braça direita de capitão. Eu fui ganhar a braça direita de capitão lá na... Eita, golaço, meu amigo, meu... Deus do céu, cara, que golaço. Se no outro vídeo, a gente tava com alguns problemas de que a bola não tava entrando, nessa aqui foi que nem, olha, assim, pau. Arriscou é gol. Não, gente, não, comecei esse daqui como? Leve, confiante. Eu comecei esse daqui daquele jeito, velho. Já gostei. Olha, rapaz do céu. Mas, enfim, a gente tava falando sobre... Ah, sobre coisa do negócio, né? Sobre braça direita de capitão. O que acontece? Na terceira temporada de Lyon, depois de eu ter ganhado Europa League, Champions League e tudo pelo Lyon, né? Campeonato francês, pá. Que eles me deram a braça direita de capitão. Então, são três temporadas, no mínimo. Se eu ganhar a braça direita de capitão do time, é complicado. Eu não consigo, cara. Eu não consigo ficar tanto tempo assim no time, se eu não tiver um projeto muito bem definido. Que nem com o Lyon. Eu consegui ficar aquelas três temporadas. Duas, né? No caso, a terceira eu não joguei. Porque eu queria primeiro ganhar a Europa League pelo Lyon. Depois ganhar a Champions League, tá ligado? Eu queria me consagrar fazendo isso. Então, eu tinha um projeto bom. O Rashford não conseguiu. Se não tiver, cara, esse projeto, não dá, mano. Senão, começa a ficar muito repetitivo, muito repetitivo. E eu não consigo, não dá. Eu sei que tem gente aí que deve, tipo, até morrer de raiva de mim. Porque eu fico trocando de time toda hora. Mas é porque, cara, não dá, mano. Eu não consigo ficar muito tempo no time. Repete muito, cara. A única coisa de legal que dá pra fazer no Rumo Estrela é trocar de time, mano. E aí, troca de time mesmo. É isso. Já era, tá ligado? Pô, é não uma partida que eu tô confiantão pra fazer gol. Meu time não cria chance pra eu fazer gol. Brincadeira. Eita, toma. Tomou. Tomou o rolinho. Tomou. Não, não adianta. Tomou. Tomou o rolinho. Ah, mas você não ficou com a bola. Mas e daí? Passei o rolinho. Não, não, não. Tô nem aí. Era tomou o rolinho. Foi humilhado. Começo ao fim. Não. Nossa, se eu tomo esse... Puts. Capaz do meu time ainda tomar o empate, sabia? Capaz. E, bom, terminou-se o primeiro tempo. 1x0 pro Manchester. Com gols aos 3 minutos, né? Na primeira chance, na primeira tentativa. O chute foi para o gol. E depois nada mais foi criado. De verdade. Depois nada mais foi feito. Impressionante. Ó, saiu o Andrés Pereira. Entrou o Marcial. Não sei nem porque o Andrés Pereira anda entrando em campo. Tá ligado, mano? Pelo amor de Deus. Fazendo nada. Fazendo nada. Não, Brody. Teve falta, juizão? É sério isso? Você assume esse B, ó? Se eu te entrevistar após o jogo e perguntar foi o Fausto, vai falar que foi? Não vai. Você tem que admitir seu erro. Boa aí, ó. Bem jogado aí, ó. Assim. Não. Foi querer ser bonzinho, tentar dar passe para os outros aí. O que é que dá ser bonzinho aí, ó. Bom, o que importa é que ganhamos. Gol do Gabriel. Tá ótimo. Tá perfeito. Melhor é possível. Três pontinhos. Uhul. Nossa, que felicidade. Alegria. Tá ótimo. Não. Comemora. Comemora que tá bom. Perfeito, cara. Bom, agora a gente joga o do Burley. Fora de casa. Vitória apertada. Todos esperam muito do artilheiro. Pois é. Também espero bastante. Bom, já estamos, né? Em campo. Posicionados para essa partida. No Turfmoor. Não lembro desse estádio aí, não. Já joguei na Premier League uma vez. Temporada completa. Não lembro desse estádio aí, desse Turfmoor. Tudo bem. Também não tenho a memória tão boa assim. Bom. Espero que dê tudo certo. E quando eu digo dê tudo certo, eu espero que a gente ganhe. Não empate. E nem perca. Ganhe. Mínimo que eu espero. Agora é cuidado com o contra-ataque. Não, sério, cara. Empatar com o Burley. Mesmo fora. Eita. Nossa, não sabia que não existia mais pênalti no futebol, não. Jurava que ainda era um clássico ainda, assim, né? Pênalti, acho que. Achava que era uma marcação que existia ainda. Mas aparentemente não existe, não, né? Porque o Juizão não deu aí. Passe mais longo e foi bom o passe. Prendeu belo drible. Deu uma gengada. Nossa, não. Mentira. Caraca. Vai ter azar assim lá longe, bicho. Toma. Ave Maria. Se eu perco esse gol, não. Eu desligo aqui o meu computador e vou embora. Não, não. Não, tem que ter medidas do azar. Não é possível que eu ia perder esse gol. Já não bastava ter perdido aquele. Teve o desvio ainda foi. Não, não. Eu não sei se eu sou muito azarado ou se o cara é muito sortudo. Tá aí um ponto que eu não consigo definir. Porque o cara desviou a bola e ele poderia ter feito um gol contra ele, não. Mas ele deu sorte pra caramba, que não foi. E eu dei também bastante azar, mas sei lá. Vai entender. Nossa, essa bola tinha tudo pra sair, hein. Essa bola foi no alto por quê? Se eu nem coloquei essa bola pra ir no alto. Fala logo a real. Ele chutou no alto. Mas a bola subiu bastante. Poderia ter saído do gol. Ainda bem que não, né. Ainda bem que não. Segue o bairro. 1 a 0. E provavelmente vai ser isso aí. Não dá pra esperar mais tanta coisa, não. É esse 1 a 0 e acabou. Falando bem a realzona mesmo. Porque se no outro jogo lá a gente fez 1 a 0 aos 3 minutos e depois não fez mais nada. Aqui é que não vai fazer mesmo. Vai ser 3 a 0 e fim de papo. E pronto, acabou. Fechou a casinha e segue o bonde. Tem que encarar a marcação. Pra dentro da área. Fazer, fazer. Não, né. Esse negócio de fazer gol também não é nem muito interessante, né. O Maester não gosta muito, não. É um time humilde. É um time humilde. Não tem ganância. Fez um gol pra quê? Mano, olha só. O Maester pensa assim. É o seguinte. 1 a 0. Dá quantos pontos? 3. E 10 a 0. Dá quantos pontos? 3 também. Pra quê? Olha lá. Vai tomar um empate. Meu Deus. Empata é ruim. Empata de... Ganhar de 1 a 0 é bom. Empata é ruim. Mas a filosofia do Maester é essa, cara. Se 1 a 0 dá 3 pontos e 10 a 0 dá 3 pontos também. Pra quê fazer mais gol se 1 a 0 tá bom? Não é? Pois é. Toma, então. Eita. Nem... Não, essa bola nem fez curva, né. Que efeito é esse com essa bola? Pareceu que esse cara chutou uma bola de leite, bicho. Olha isso. Parece que ele chutou uma bexiga, um balão. Olha lá. A bola veio... Assim, ó. Ave Maria. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês essa câmera aqui, ó. De trás. Essa câmera aqui de trás. Aqui, ó. Vamos bem devagarinho. Olha isso, mano. Não é possível do goleiro catar. É isso. Toma. Caixa. Pronto. Viramos. Mano, esse segundo gol, ele só existiu porque os caras evitaram de fazer 1 também. Porque se eles não fazem, ele fica 1 a 0. A gente só quer ganhar de 1 gol de diferença. Só isso. Se eles fazerem mais 1, a gente vai ter que fazer mais 1 também. Pra ficar 3 a 2. E assim vai. Nosso negócio é ganhar placar mínimo. Humilde. Ih, fim de Nau de primeiro tempo. Gol aos 20, igual aos 40. Seria coincidência? Acho que não. Bora. Rola a bola. Toma. Nossa senhora. Eu tô falando, esse cara, ele não tem perna ruim. Tem perna ruim, jogador ruim. É perna boa e perna excelente. Bicha, você tá maluco. Que golaço. Eu acho que eu vou tirar uma nota ruim. Eu acabei de destruir, né? Com o planejamento do Manchester. Tamo ganhando com 2 gols de diferença. Desumilde. Desumilde. Desumilde total, cara. É que chutaço também. Cadê? Deixa eu ver. Não, precisa que eu replay esse gol. Pelo amor de Deus. Outro gol do mesmo jeito, cara. Só que agora ele foi com a perna boa. Outra vez que eu fui com a perna ótima. Mano, o goleiro totalmente sem chance. Totalmente sem chance. Um gol desse é... Um chute desse é indefensável, cara. Que bizarro, mano. Ele nem ajeitou muito a bola. Não ajeitou muito o corpo. Ele só mirou e toma, mano. É isso. É isso. É isso. Continua aí. Meti um hat-trick. Porque eu sou brabo, de verdade. É pra compensar esses 1x0, esses 0x0 aí que acontecem. De vez em quando eu tenho que meter um hat-trick. Eita! Na trave. Que pecado. Então toma mais um aí. Toma aí 4 gols. Ah, que mané hat-trick. O que eu faço é o pôquer, mano. Eu faço é pôquer, meu irmão. Eu faço logo 4 caixas na partida só. Mano, ele tá sendo só gol de qualidade assim, tipo... Não dá pra colocar a culpa nesse goleiro. Não dá. É a primeira vez que eu faço 4 gols e nenhum dos gols foram culpa do goleiro. Nenhum dos gols. Mas teve mais uma vez oportunismo e leitura. Olha isso, mano. Olha... Mano, essa curva que essa bola fez tá de sacanagem. Nem com a mão esse cara fazia isso. Nem com a mão ele fazia isso. Corteu esse cara duas vezes. Ô rapato mesmo, ó. Não dava, mano. Não dava pra catar essa bola. Meus amigos. Destruiu com o jogo. Vai levar a bronca do técnico, lógico. Como é que pode um cara desse fazer 4 gols na partida só? Um campeonato tão longo como o campeonato inglês que ele vai ter chance de fazer muitos gols. Ele quer fazer 4 gols numa partida só. Desumilde, desumilde. Vai contra a política do clube, entendeu? Vai ganhar a pior nota da partida. Fica vendo. O cara desumilde, mano. Achei errado. O nome do cara é literalmente vermelho, cara. O que é isso? O que o meu goleiro fez? Não, eu quero te perguntar de fato, assim. Olha, conversem comigo. Alguém me explica o que foi que esse goleiro fez? Se alguém souber, por favor, me fale. Por favor. Bom, fiquei de capitão aí do time. Pá. Pá e bola. Esse aqui é lá. 4x2. Franco. Toma, esse aí o goleiro teve culpa. Eu fiz 5 gols numa partida só. Será que ele tá inspirado nessa partida? Será que ele tá inspirado nessa partida? Não sei. Não sou capaz de opinar. Mas nesse gol, o goleiro teve culpa. Nesse ele teve culpa. Desculpa, goleirão. Dessa vez não vai dar pra te salvar, não. Nessa não vai ter como. Nessa tu falhou. A bola tava... Pô, tava na sua mão essa bola aí. Ah, mas o chute foi forte. Foi, mas... O goleiro tá aí pra isso, né? Eu não tô aqui pra fazer carinho no goleiro. Não tô aqui pra isso. Não sou pago pra isso. Tô aqui pra fuzilar o goleiro mesmo. Ele que lute pra defender. Eu não tô nem vendo. Monstro. Sagrado. Eu vou fazer... Eu vou dar uma assistência nessa partida. Eu vou dar uma assistência nessa partida. Eu falei? Por 5 gols. Uma assistência? Eu não sei, cara. Comentem vocês aí. Dissertem pra mim sobre isso. Por favor. Como que eu não vou dar assistência num jogo desse? Onde eu tô como? Jogando o fino da bola. O supra-sumo do futebol. Aula de jogo. Você quer exemplo de como jogar o futebol bonito? Mostra. Mostra isso aqui pra quem você quiser. Isso aqui é o supra-sumo do futebol, rapaz. É a definição de jogar o fino do fino. Você já viu o Messi jogando bem. Você já viu o Lewandowski jogando bem. Você já viu o Cristiano Ronaldo jogando bem. Mas você nunca viu ninguém jogando desse jeito. Isso aqui é sacanagem. Mano do céu. Terminou a partida. Eu quero ver quanto de nota que vai receber esse cara. Sinceramente, eu quero ver quanto de nota esse cara vai receber. Vai ser oito e meio. Fica vendo. Oito e meio. Não falei? O cara tirou nota 10. O cara foi nota 10. Nota 10. Vocês não estão entendendo que ele fez cinco gols e deu uma assistência. Ele participou dos seis gols. Ele participou cinco fazendo. Só por isso ele... Nossa, não. Deixa eu ver qual foi a estatística dele. Cinco gols marcados. Uma assistência. Chutou sete vezes no gol. Acertou seis. Dá seis. Fez cinco. Deu 23 passos. Acertou 23. E aí você vai me falar que não merecia um 10? Merecia um 10 pra caramba. No mínimo um 10. Tudo bem. Tudo bem, né? Eu vou fazer o quê? Posso fazer muita coisa, não. São 29 partidas, 40 gols, cinco assistências. Também nesse jogo, cinco gols. Sacanagem. Bora lá contra o Chelsea. Vitória contra o Burley. Nós respeitamos eles. Gabriel, uma vez assim, nos comentários sobre o teste complicado. Tchau, estou sentindo muito empolgado para a partida. Lógico, depois de ter feito a partida onde você fez cinco gols. Deu uma assistência. Você tem que estar confiante mesmo, né? O mínimo que eu espero de você. Uma panduai. O cara cortou. Ainda bem que o cara cortou esse cabelo. Esse cabelo dele era feio, mano. Cabelo feio, doido. Aí cortou, ficou da hora. Opa, estamos em Camperson, no Wembley Stadium Connected by AA. O que é isso? O que é isso? Não estou entendendo. Bora. Olha o cara do cabelo feio aí. Marcando como. De pé. Qualificando muita coisa. A gente pode qualificar os jogadores que a gente vai ter um grande clássico. Tomou a bola lá atrás e já vai acelerando aqui na frente. Eita, fiquei impedido. Toma a bola dentro, rapaz. Estamos na frente nessa semifinal. Quarto de final? Quarto de final, né? Não é semi ainda. Quarto de finais. Eu não acreditei nesse lance. Não vou mentir. Achei que esse camisa 4 aí ia conseguir. Olha lá. Achei que ele ia cortar essa bola. Não cortou. Aí a bola sobrou pra mim no reflexo. Consegui fazer o gol. De fato, eu não acreditei nesse lance, mano. Eu jurava que esse camisa 4 ia conseguir. Causou o mar, né? O nome dele. Pá. Pois é, não deu. E nada melhor do que fazer um gol cedinho pra tirar aquela ansiedade e aquela pressão. Rasga pra longe. Bom, vai terminar já o primeiro tempo. Tamo ganhando. Ó, o Rashford vai fazer. Não, não, não vai. Dessa vez o Zoumar pegou a bola, né? Acabou o primeiro tempo. Estamos na frente. Estamos ganhando. Perfeito. Tá aí um jogo que eu sou a favor da gente ficar nesse 1x0 aí. Tá top pra gente. Não arrisca não, tá ligado? Porque depois ele toma o gol e vai pra prorrogação. E aí é chato. Aí ninguém faz nada na prorrogação. Vai pros pênalti. O pênalti é uma tristeza, bicho. Não. Tá bom. Aí tá bacana. Entendeu? Aí mata, mata, velho. Tá ligado? Não. Deixa como tá. Tá um a zero. Tá perfeito. Pode me tirar e colocar um zagueiro. Tira o Rashford. Tira eu também. Coloca dois zagueiros. Ele fica com quatro zagueiros. Tá ligado? Recua o volante. Deixa todo mundo pra trás. E é isso. Tá ligado? Não dá nada não. Tá top. Não precisa... Pô. Você tá maluco? Não precisa. Não precisa demais. Isso daí não classifica, não aí? Então. Não precisa demais o quê? Não, 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 não. Fecha tudo aí. Porque, mano, esse time aí... Esse time erra gol na partida corrida. Imagina. Imagina no pênalti. Eu não quero nem ver uma tristeza dessa, cara. Meu time vai errar tudo. Vai errar todos os pênaltis. Todos, 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 todos. Não vai acertar o pênalti. Então, eu não quero arriscar, não. Ele tava impedido. Porra, ficar impedido dentro da área dos caras, assim, tipo... Nossa, é... Não. É muito mal posicionamento, assim, burro. Tá ligado? É um lance que é difícil ficar impedido, mano. Você tem que ser muito jão pra ficar impedido nesse lançamento. Não é um contra-ataque, não é nada, tá ligado? É um passe na área que você só tinha que ficar na linha do zagueiro. Só olhar o jogo, sabe? Olhar pro lado, não? Olha aí, olha aí, olha o empate aí, cara. Quase, tá vendo? Pra quê? Pra quê? Pra quê que a gente foi pra cima? Não tem um porquê. Por que que nessa partida meu time tá jogando avançado? Isso é claramente uma partida pra gente jogar recuado. Claramente. Vai na base do lançamento. Não, não tem o porquê, cara. Não tem o porquê, não tem o porquê, não tem o porquê, não tem o porquê se expor. Entendeu? Não tem o porquê. Olha aí, o cara dá escanteio. Dá escanteio pros caras. Você é bem inteligente. Você é bem inteligente, cara. O campo todo pra frente, pra você tirar essa bola pra frente, você me dá escanteio pros caras. Você é bem inteligente. É impressionante. Nossa, 8 mil de QI você tem, cara. Você sem dúvidas é a mente mais brilhante que a gente tem na atualidade. É tu. Porque assim, é algo fora do normal. Sai, Erickson. Sai. 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 Ah, tá lá dentro no finalzinho 2x0. Pronto. Aí, aí... Tipo assim... Normal. Tipo assim, acho que necessariamente não é precisado esse gol. Não é um gol que vai fazer diferença. Mas vai ser legal pra depois você olhar e falar assim, pô, 2x0, ganharam fácil. Não foi tão fácil. Não acréscimo a gente fez o segundo gol. Mas ninguém vai ver isso depois no resultado, tá bom? Só vai ver lá na tabela. Pô, 2x0, 2x0. Pô, 2x0 é complicado. Pô, os caras é bom. Entendeu? E... Deu bom. É isso. A gente pegou os caras no contra-ataque aí. Acho é pouco, entendeu? Pronto. É isso. Nem precisa ver muito esse replay aí. Acabou, acabou. Acabou o jogo. Bora, pito ou juizão? Caraca, juizão... Você tá com medo da pita? É juiz. Meu Deus, a pita é logo no final desse jogo, meu parceiro. Acabou. Não, você tá... Sacanagem. 96 já. Era só o 4x0 de acréscimo. Ufa. Ufa. Agradece. A diretoria agradece por você ter terminado esse jogo. Muito bem. Você vai ficar agora com as atrações, com as reportagens... Passem. Tamo na próxima fase. 7,5 de nota para a nossa alegria. Quem mais passou? O Arsenal passou em cima do Liverpool. O Middlesbrough. Middlesbrough. Nossa, que nome feio. Passou em cima do Norwich. E o Manchester City passou em cima do Chelsea City. Então, nosso próximo adversário é... O Arsenal. Tá bom. Tá bueno. E agora a gente joga outro Handelsfield Town. Nossa última partida de hoje. Todos esperam muito o artilheiro. Pô, complicou, né? Como é que você espera muito de um cara desse? Mentira. É dele mesmo que você vai ter que esperar. Vou colocar o uniforme bonito. O uniforme mais bonito que tem nesse jogo é esse daí. Não, para. Coloca isso aí mesmo. Achei que o uniforme segundo dos caras era branco. Mas nem é. E, bom. Já estamos devidamente posicionados no nosso Old Trafford de cada dia. Ou seja, estamos em Camp. E vamos que vamos. Bora. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa movimentando pela primeira vez, tentando a primeira jogada. É, já errei, né? Primeiro passo do jogo eu já errei. Tem espaço para cruzar. Deu bem o Bote conseguiu tomar a bola. Vai ser bom esse jogo aí. Bola esticada. Parece que não é só eu que estou errando, hein? Chega bem de ladrão ali. Ó, uma partida dessa, cara. Olha o time que a gente está jogando em casa. Quando o Huntersfield Town. E meu time está jogando recuado lá. Olha o meu time recuado. Está vendo ali a setinha ali embaixo? Pois é. Aí é contra o Chelsea. Quartas de finais da Copa Inglesa. Meu time faz o quê? Vamos para cima. Não, mas vai tomar gol. Não, mas vamos para cima. Outro Chelsea. Copa Inglesa. Semifinal. Mata-mata. Jogo único. Aqui é campeonato inglês. Pontos corridos. Estamos na frente para caramba do segundo colocado. Estamos jogando contra o Huntersfield Town. Se pá, na zona de rebaixamento. E o cara me coloca o time recuado. Inteligente. Eita. Boa. Chutou torto não, né? Sacanagem. Chutou torto. Não, para. Não vou nem ver o replay disso aqui. Não, esquece. Daí foi um surto coletivo. Daí não existiu. Não, 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 não. Corta isso aí. Não, pelo amor de Deus. Isso aí não existiu. Como é que... Não, peraí. O que foi isso? Como na partida eu faço cinco gols, uma assistência. E nesse jogo eu faço isso aí. E vai terminar. Terminou-se o primeiro tempo. Zero a zero. Lógico, um time que não cria, mano. Um time que está jogando com medo. Recuado atrás. Não vai criar. Não vai fazer. Não vai ganhar, mano. Como é que ganha? Não tem como. Não tem como. É lógico que está travado, né, casal? O time não só está travado, como está perdido. Não. Hoje não é... Hoje... Aê! Eu ia falar... Boa! Hoje está de sacanagem. Mas não consegui. Está lá. Oxe, eu quero comemorar aqui. Boa. Eu ia falar... Caraca, sério? Que eu não vou fazer esse gol? Hoje eu ia começar a ficar bem triste. Porque era para ter sido o gol aqui. Tudo bem. O Duru está bom. Não. Vou seguir o baile aí. Não vou nem ver o replay desse gol aí completo. Porque também eu nem estou tão feliz com esse gol aí. Estou contente. Pô, gol. Ah, incrível o gol. Gol. Mas foi na sorte, né? Aê, mano. Logo em seguida eu fiz o segundo. Bela. Ah, não. Agora sim. Agora eu estou contente. Agora eu estou bem feliz. Foi para a torcida lá. Aí eu estou aqui. Já mandou a referência, né? A um ex-ídolo do clube. Um tal de Cristiano Ronaldo. Já mandou a referência. Falou, eu estou aqui. Eu estou aqui. Entendeu? Pô, mas bem em seguida ele conseguiu fazer o segundo gol. Aí está ótimo. Agora sim. Agora eu fiquei feliz. Que foi um gol que não dependeu de sorte. Foi um gol de qualidade. E ponto. Vou até ver o replay desse. Daí eu vou ver. Jogada trabalhada. Bem trabalhada. Ótimos toques de bola. E a finalização precisa. Ótimo. Deu tudo certo, né, mano? Famoso gol que deu tudo certo. Tudo certo. Dois a zero, senhoras e senhores. Fato é que o estádio vai à loucura. Acendeu a fogueira aí no estádio. Busca no meio. Faz um lançamento longo. Opa. Ai. Achei que eu consegui ficar com essa bola, hein? Ah, mas também não é pra tanto. Eu tive sorte aí, né, no lance do gol. Mas acho que eu gosto de ter minha sorte toda ali. Fim de jogo. Dois a zero. A gente ganhou. Não sei como a gente ganhou. É porque o Randestfield também não é um adversário que você olha e fala assim. Não, mas é que é um adversário difícil. Não é. Né? É, joga por tabela, tá ligado? Nossa, eu tirei 5.5 de nota. Fiz dois gols. Treinador me odeia muito. Me contratou pra quê, então, seu bosta? Eu, hein? Sai daqui, seu lixo. Previo de você não. Vou meter o pé daí quando acabar essa temporada aí. Porque eu também não gosto de ti. Entendeu? Mas, enfim. É isso, tá? O artilheiro continua sendo artilheiro. O monstro segue em Brasil. Deixa eu ver como é que tá aqui o calendário. Tá, tem Lester. Palácio de Cristal. Leeds. E Everton. Se pá, eu pulo até essa partida contra o Leeds. Pra eu jogar essa partida aqui contra o Arsenal. Pra semifinal. Pra adiantar já a finalização dessa série, né? Mas, enfim. Isso aí a gente só acompanha no próximo episódio. Porque esse daqui vai ficando por aqui, mano. Foi... Foi bom. Esse episódio foi bom. Foi bom. Foi melhor que o outro, na minha opinião. O outro foi meio triste. Esse daqui foi bem mais top. Teve... Seis gols, né? Numa partida. Cinco feitos. Uma assistência. O cara destruiu. Detonou. Se pá, a melhor partida dele até hoje. De todos os times que ele já passou. Se brincar, isso deve ser a melhor partida. Mas, enfim. Se curtiu, já sabe. Larga aquele like show. Se inscreve aí se não tá inscrito. Ative o sininho das notificações. Vídeo novo todo dia, às sete e meia da noite. Aqui no YouTube, tá bom? Se quiser me seguir nas minhas redes sociais. Instagram e Twitter vão estar aqui na descrição, cara. No Instagram, aviso quando tem vídeo novo. Aqui no canal. No outro canal também. Então, bom. É ótimo. Às vezes eu aviso quando tem live também. Inclusive, minha página onde eu faço live vai estar aqui. Nos comentários fixados. Junto com o meu segundo canal. Então, cara. São dois links legais pra você acompanhar. Então, tem tudo isso pra você fazer. Lembrando. Se quiser me dar dicas do que fazer aqui no Mestre Lato. O campo de comentários está aberto pra isso. Pode pedir pra gente trocar com a memoração. Chuteira. Cabelo. E tudo que você quiser. E mande dicas. Dê opiniões. E já vão comentando sobre próximos times. Eu tô pensando em voltar pro Brasil, cara. Sinceramente. Porque a gente saiu muito rápido do Brasil. A gente não conseguiu ganhar muita coisa. Tá ligado? Então, acho que talvez seja o momento. Seja o momento de voltar. Ganhar Libertadores. E destruir no Brasil. O que vocês acham? Quero saber a opinião de vocês aí. E é mais ou menos isso. Eu sou o Matheus. E eu fui. E aí 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 E aí